Então vamos a Brasília, onde o governo acaba de anunciar mudanças nos ministérios. Quem está no Palácio do Alvorada e tem as informações é a repórter Suane Guerreiro. Boa noite, Suane. Finalmente o presidente Lula definiu a esperada reforma ministerial? É isso mesmo, Zé Luiz. Boa noite a você, Márcia. Quem nos acompanha, o presidente Lula passou o dia em reuniões tratando desse tema e a definição veio no início da noite. O deputado André Fufuca, líder do Progressistas, mesmo partido que o presidente da Câmara, será o novo ministro do Esporte, no lugar de Ana Moser. Já o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos, será o novo ministro de Portos e Aeroportos, no lugar de Márcio França, do PSB. Coube ao ministro das Relações Institucionais, André Padilha, aparecer na foto oficial com os novos ministros. França vai ocupar um novo ministério a ser criado, o de micro e pequenas empresas. O anúncio foi feito hoje, já no início da noite, depois que o presidente se reuniu com os deputados aqui no Palácio da Alvorada. Lula queria resolver essa questão antes de viajar para a Índia. O embarque está previsto para esta quinta-feira, às duas da tarde. O Planalto informou que a nomeação e posse dos novos ministros só deve ocorrer depois que Lula retornar ao Brasil, o que deve ocorrer na segunda-feira à noite. De Brasília, Soane Guerreiro. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto